Agora, tocaremos uma música do meu último CD, título de CD, Amizade é Fundamental, música do nosso grande compositor, aqui do Flávio de Ribeira, Douglas, bem-vindo. Não sinta inveja, porque a inveja é mortal, não sinta pena, porque ela pode ferir, mais do que ajudar. Sinta compaixão, sinta amor, amizade é fundamental. A humanidade vive sofrendo, porque não consegue aceitar. Que somos ricos, que somos pobres, negros, brancos e asiáticos. Somos a nave do planeta Terra, buscando a evolução. Que fica sem desistir a mim, vem, que eu quero também, mostrar que eu sou legal. Venha pra mim, e faremos enfim, o mundo ser ideal, através do amor. Tente ser forte, porque meu norte, eu sei, é você. Tão especial, e tão bela, é a sua forma de ser. Somos crianças, seremos velhos, e o dia seremos solos. Este trajeto será mais belo, confiando na mão que há conosco. O que o principal, é o afeto, magia que nos seduz, e venha ser feliz. Queira-me bem, e eu quero também, mostrar que eu sou legal. Venha pra mim, e faremos enfim, o mundo ser ideal, através do amor. Desejo tanto, que esse canto não fique só na intenção. Ele navegue e nos empale no mar da conciliação Para ser feliz, é só olhar ao lado e ver seu irmão Todos os dias, eu olho o dia, agradeço por ser e estar Em companhia, de quem eu gosto e de quem ainda vou gostar Tudo é passional, tão singelo O melhor da vida é amar, e o que você me diz Amizade é fundamental